Olá, os vereadores realizaram sessão extraordinária através da sala virtual Zoom na sexta-feira, 3 de abril, e aprovaram o projeto do Poder Executivo que altera a concessão do título de utilidade pública aqui em Santa Maria. Com aprovação, o prazo mínimo para regular o funcionamento das entidades pode ser desconsiderado, caso essas entidades atuem em período de calamidade pública, surtos epidêmicos, como é o caso agora, que nós vemos com a epidemia do Covid-19, ou também prestem outros serviços de relevância ao município. Antes dessa aprovação, o prazo mínimo era de um ano. O vereador Juliano Soares, líder do governo na Câmara de Vereadores, solicitou na sessão de hoje a retirada do projeto de autoria do Poder Executivo, que dá a gratificação de responsabilidade técnica aos cargos de geógrafo, geólogo e químico industrial. Então, com essa solicitação do líder do governo, esse projeto foi retirado da pauta da sessão de hoje. Mais informações você pode obter através do www.câmara-sm.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.